Já posso sentir aqui a glória do Senhor Vejo um batalhão de anjos pra lutar em teu favor Os exércitos do mal não podem resistir Deus mandou fogo do alto, fogo que faz voo sumir Toda a comestade, torre principado, toda a eternidade e os embaraços Toda a comestade, torre a chão, não vou suportar o imparito dação Só me perdem voces, vai sobrar o vento, espalhando o povo, o atribamento As repartidas eu já posso ouvir, nos indica que nunca venceu aqui Se não o imparito da glória, não tem hora de espanhar Não tem hora de espanhar, não tem hora de espanhar Toda a comestade, torre a glória, não tem hora de espanhar Toda a comestade, torre a glória, não tem hora de espanhar Toda a comestade, torre a glória, não tem hora de espanhar Toda a comestade, torre a glória, não tem hora de espanhar Ô 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 Sem paraços Cozadas mulheres vão luir ao chão Não vão suportar e pague tudo nação Vão viver negócios, vai sobrar o vento Espalhando fogo, não há de valento Nem fazer partidas eu já posso ver Se eu te indico aqui, eu já desceu aqui Se não me falem, da glória do Senhor é do estranho Quem não for a data pode levar O que você não vai ter que escrever Nada pode ter que ver É se for, é se for, é se for, é se for A cura, a cura, a cura Se é regrino, vai, o pessoal, vai, o pessoal Se vai dar esse trem, se não se dá, se é Se tem marido, no céu, não vai dar Se não me falem, da glória do Senhor é do se Que lutar, se não for a nossa morte e em chamar O impossível vai ter que escrever Nada pode, desde o seu time nesse poder Você me ressuscita, cura toda a dor Me adivinha o quadro da história O pessoal me faz a existência O milagre real Se levou a impulsão Obrigado por dar Senhor, me abençoe Agradecemos a oportunidade De nome de Deus